Quando você se aposentou, muitos achavam que o Adriano, o jogador, podia ser teu sucessor, representar o que você representou no Corinthians. Não deu certo. Tem uma notícia até triste agora, o Adriano saiu do Corinthians. Será que não deu certo, Adriano? Realmente, uma pena, a expectativa que todos nós tínhamos era que ele pudesse realmente ocupar aquele lugar que eu deixei de forma brilhante. Mas ele teve muitos problemas de lesão, muitos problemas disciplinares e, infelizmente, acabou dessa maneira a história dele com o Corinthians. É uma pena, é um jogador que muitos ainda esperam uma reação dele, porque é um grande homem, um coração enorme e com potencial enorme ainda. O que aconteceu, será? Será que precisou de algum trabalho na área mais psiquiátrica, psicológica para auxiliar? Não houve esse trabalho? O que aconteceu? Olha, eu sou suspeito para falar, porque ele é meu amigo e o conheço desde que tem 17 anos. Ele te ligou agora que saiu do Corinthians? Nós falamos, ele ficou muito chateado da maneira que foi feito tudo isso. Eu acho que poderia ter sido muito mais amigável essa rotura. Não precisava de toda aquela exposição, nem o Corinthians, nem o jogador. O Corinthians errou ao fazer da forma que fez, talvez? Eu acho que foi errado a maneira como aconteceu, mas, de qualquer forma, a relação deles estava muito desgastada, com muitos problemas disciplinares e de lesão, principalmente a lesão que não deixou ele retribuir o esforço do Corinthians com gols no sábado e domingo. Então, o fato dele não estar jogando, não estar fazendo gol, também piora a situação dele.